Boa noite! Aula 21, equilíbrio eletrostático. Então, nós temos aqui a representação de uma esfera em equilíbrio. Então, vamos analisar o seguinte. As cargas elétricas estão na superfície, na parte externa. O campo elétrico dentro da esfera é nulo. O potencial é constante. Então, o que eu acabei de comentar está aqui. No equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas ficam distribuídas na superfície externa do condutor. O campo elétrico no interior do condutor é nulo. O potencial no interior do condutor é o mesmo em todos os pontos e não nulo. A concentração de cargas é maior nas regiões pontiagudas do condutor. Poder das pontas. Condutor esférico. Então, as cargas são distribuídas uniformemente pela superfície devido à repulsão elétrica. Então, as cargas estão aqui, ó, distribuídas na superfície devido à repulsão, o fenômeno de repulsão das cargas elétricas. Então, nós temos aqui um condutor esférico. Então, aqui é o raio da esfera, do condutor esférico. Então, temos aqui um D de uma certa distância, até um ponto P. Então, o diagrama campo versus distância. distância para a esfera condutora. Então, no interior da esfera, nós vimos que o campo elétrico é nulo. Na superfície, é dado por 1 meio de K vezes a carga elétrica dividido pelo raio ao quadrado. Lembrando que o K é constante elastro, constante eletrostática do meio. que no vácuo vale 9 vezes 10 elevado a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. no exterior da esfera. Então, o campo, como que a gente calculou o campo? No exterior da esfera. Constante eletrostática do meio vezes a carga dividido pela distância ao quadrado. quadrado. Então, a gente percebe aqui, ó, o campo internamente, ele é nulo, é zero. Na superfície, tá? Temos esse ponto aqui. aqui, e externamente, olha o efeito do campo em relação à distância. Quanto maior a distância, menor vai ser o campo externo, né? Agora, o diagrama potencial elétrico versus distância para a esfera condutora. Então, nós vimos no interior da esfera o potencial elétrico ele é constante. Que é dado através dessa relação aqui, ó. Onde R é o raio, o raio da esfera. Então, aqui, ó, no diagrama potencial versus distância no interior da esfera ele é constante. Isso, quando a carga é positiva, ocorre o seguinte. Com maior a distância, vai diminuindo o potencial elétrico. Então, na superfície, é o mesmo, tá? Não muda com igual de cima. Agora, externamente, no exterior da esfera condutora. Em vez de raio, é a distância. distância. E aqui, quando a carga é negativa, nós temos aqui, ó, um potencial na superfície negativo. Quanto maior for a distância, o potencial tende para zero. Aqui também, ó, quanto maior a distância, o potencial tende para zero. poder das pontas. Verifica-se que, em um condutor em equilíbrio eletrostático e ponte agudo, além de as cargas se distribuírem pela superfície, ela se concentra em maior densidade nas regiões de pontas. Então, o poder das pontas nada mais é do que uma concentração maior de cargas elétricas na região de ponta. Então, aqui, ó, essa representação. Ó, a ponta aqui, ó. A densidade de carga é maior aqui do que comparada com essa região aqui. para raios. Então, vamos lá, então. Devido às correntes de convecção, algumas nuvens adquirem cargas elétricas positivas e outras negativas. Então, nós temos aqui, ó, devido às correntes de convecções, tá? tem nuvens que adquirem carga negativa e outras nuvens com cargas positivas. então, nós temos aqui um para-raio e aqui ele está aterrado, aterrado é um fio ligado à terra aqui também. Então, aqui, note que aqui é positivo e aqui é negativo. Por quê? E aqui, ó, negativo e aqui é positivo. porque ocorre aqui uma indução eletrostática. Tá? Então, aqui fica com carga, se aqui está com carga negativa, aqui fica com carga positiva. E aqui, está com carga positiva, aqui fica com carga negativa. Devido ao poder das pontas que os para-raios e pontiagudos, este acumula uma densidade de carga maior do que na terra. No momento em que o ar não consegue mais suportar o campo elétrico criado pelas cargas elétricas nuvens e para-raio ocorre uma descarga elétrica. Então, vamos comentar aqui, raio é um impulso elétrico de uma descarga elétrica. Relâmpago é a luz gerada pelo arco elétrico do raio. Trovão é um ruído produzido pelo deslocamento de ar devido ao súbito aquecimento causado pela descarga de um raio. Brindagem eletrostática eletrostática já cai, vira e mexe, que está caindo no Enem, em questões do Enem. O campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Note, o campo elétrico no interior de um condutor é nulo. Esse fenômeno é conhecido como blindagem eletrostática. Para verificar isso, Faraday mandou construir uma laioa para mostrar que um condutor metálico as cargas distribuem na superfície externa. Então, aqui, raio, superfície externa, efeito de blindagem, gaiola de Faraday. E a pessoa está aqui, numa boa. Por quê? O campo elétrico no interior do condutor é nulo. Nulo. Vocês podem fazer um seguinte também, tá? Para ver se o microondas na casa de vocês está blindado realmente, se não está tendo nenhuma radiação externa do microondas, o microondas, lembrando, microondas desligado, fora da tomada. Vou repetir, fora da tomada. Então, você coloca o celular dentro do microondas, com o microondas desligado, o fio fora da tomada. se pede para uma outra pessoa ligar para o seu celular. O que vai ocorrer? A princípio, não vai ocorrer nada. Como assim nada? O nada seria o seguinte, não vai perceber o celular dentro do microondas, não percebe a ligação recebida. Se o microondas estiver realmente blindado. Se ele não estiver blindado, ele vai receber a ligação. então, volta a firmar. Vocês podem fazer esse teste? Pode, uma boa, mas, reforçando, o microondas desligado e o fio fora da tomada. Tá bom? Continuando. A blindagem eletrostática é uma aplicação dos fenômenos eletrostáticos onde, por exemplo, qualquer aparelho ou instrumento dentro de uma esfera metálica oca eletrizada em equilíbrio eletrostático não sofrerá influência elétrica do meio externo. A explicação física para esse fenômeno é o módulo do campo elétrico no interior da esfera metálica é nulo próxima questão está comentando sobre o efeito de blindagem né essa questão próxima questão para um condutor eletrizado em equilíbrio podemos afirmar que o campo é máximo em todos os pontos do seu interior do interior ele é nulo pessoal no interior o campo elétrico ele é nulo então não é alternativa a b o campo é nulo em todos os pontos do seu interior sim verdadeiro item b durante uma tempestade um raio atinge um ônibus que trafega por uma rodovia então nós temos aqui o ônibus viação faranel pode-se afirmar que os passageiros não sofrerão dano físico em decorrência deste fato pois os pneus de borracha assegura o isolamento elétrico do ônibus não borracha não b serão atingidos pela descarga elétrica em virtude da carroceria metálica ser boa condutora de eletricidade também não c serão parcialmente atingidos pois a descarga será homogeneamente distribuída na superfície interna do ônibus também não d não sofrerão dano físico em decorrência deste fato pois a carroceria metálica do ônibus atua como blindagem é alternativa d brindagem então até a próxima aula nossa pessoal se cuidem tem um bom final de semana semana tchau 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 ah não tem mais uma tem mais uma tem mais uma questão eu tô me despedindo nossa tô pensando no final de semana final de semana tem tem esse final de semana tem tem o que professor tem casa pra limpar tem roupa mas vamos lá chega de pensar no dia da manhã tem que pensar no hoje no agora vamos lá puc campinas uma esfera metálica oca encontra-se no ar eletrizada positivamente e isolada de outras cargas os gráficos a seguir representa a intensidade do campo elétrico e do potencial elétrico criado por essa esfera em função da distância ao seu centro foi dado a constante eletrostática do meio 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro ao quadrado por coulo ao quadrado note aqui nós temos o campo e temos a distância aqui pessoal não é 90 aqui ele é 9 9 vezes 10 elevado ao cubo ok com base nas informações é correto afirmar que a carga elétrica do condutor é 4,5 vezes 10 a menos 6 coulomb vamos ver então vamos lá peguei a equação de campo elétrico envolvendo o campo e a distância porque aqui nós temos o campo esse eixo esse eixo do campo e esse eixo da distância substituindo o que nós temos temos o valor do campo que vale 9 vezes 10 elevado ao cubo a uma distância de 2 metros então está aqui substituir o campo a distância que é 2 e o k que é 9 vezes 10 elevado a 9 2 ao quadrado é 4 então o 4 está dividindo passa ele multiplicando passei ele multiplicando agora o que eu vou fazer o 9 vezes 10 elevado a 9 está multiplicando passa dividindo isolei a carga elétrica do item A agora vamos calcular 9 divididos por 9 vai dar 1 10 elevado a 9 passa ele para cima o que acontece com o expoente muda de sinal ele torna-se negativo então aqui vai ficar 4 4 vezes 1 é 4 né 4 vezes 10 vezes as bases aqui são iguais repete a base e soma os expoentes vai ficar 3 com menos 9 vai ficar menos 6 então vai ficar a resposta 4 vezes 10 a menos 6 coulomb ele está afirmando ele está afirmando que é 4,5 então não é alternativa A porque alternativa A nós achamos somente 4 vezes 10 a menos 6 coulomb e aqui está 4,5 o potencial elétrico no interior do condutor é nulo? não o potencial ele é constante e não nulo item C o potencial elétrico do condutor vale 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts vamos calcular então vamos pegar a equação de potencial que é essa daqui né potencial elétrico substituir que nós temos o K 9 vezes 10 elevado à nona a carga que a gente acabou de calcular 4 vezes 10 a menos 6 e 1 é o raio então aqui agora vou multiplicar 9 vezes 4 vai dar 36 base 10 é comum repete a base soma os expoentes 9 com menos 6 vai dar 3 a vírgula está aqui vou andar uma casa 1 esse 1 que eu andei uma casa vai acrescentar aqui o expoente uma unidade então a resposta vai ficar o potencial vai ser 3,6 vezes 10 elevado à quarta volts alternativa C né então agora sim tchau tchau para vocês